No disfarce da noite Deslizar em tua sombra no disfarce da noite Seguir teus passos, tua sombra na janela A sombra na janela é a tua, não a outra, a tua Não abre essa janela atrás da qual te movimentas Fecha os olhos, queria poder fechá-los com os lábios Mas a janela se abre e o vento O vento que estranhamente agita, chama e bandeira Encobre com seu manto minha fuga A janela se abre, não és tu Eu bem sabia Ao mocassim o verbo Me suicidas tão docilmente Te morrerei contudo um dia Eu conheceremos a mulher ideal E lentamente levarei em sua boca E choverei sem dúvida Mesmo que tarde Mesmo que eu faça bom tempo Nós amestam poucos olhos E verterei uma lágrima sem razão É claro E sem tristeza Sem O quadrado pontudo O quadrado tem quatro lados Mas é quatro vezes pontudo Como um mundo Diz-se contudo Que a terra é redonda Como a minha cabeça Redonda Imundo E mapa-mundo Um anticiclone indo ao noroeste O mundo é redondo A terra é redonda Mas ela é Mas ele é Quatro vezes pontudo Leste, norte, sul, oeste O mundo é pontudo A terra é pontuda O espaço é quadrado É timonde É timapem Linguagem cozida Sobre o mar marítimo Se perdem os perdidos Os mortos morrem Caçando caçadores Dançam em roda Uma roda Deuses divinos Homens humanos Com meus dedos digitais Rasgam o cérebro cerebral Que angustiante angústia Mas as mestras amestradas Tem cabelos cabeludos Céus celestes Terra terrestre Mas onde está A terra celeste? Um dia Que era noite Ele voou para o fundo do rio As pedras de madeira de ébano Os fios de ferro em ouro E a cruz sem braço Tudo, nada Eu a odeio Com amor Como todo um Cada um A morte respirava Grandes correntes De vazio O compasso Traçava quadrados E triângulos De cinco lados Após isso Desciva o sótano As estrelas Do meio-dia Respondeciam O caçador Voltava O jornal Cheio de peixes Sobre a margem No meio Do cena Uma minhoca marca O centro de um círculo Sobre a circunferência Em silêncio Meus olhos pronunciaram Um estridente discurso Então avançamos Numa alheia deserta Onde se apressava A multidão Quando a marcha Nos trouxe repouso Tivemos a coragem De nos sentar Depois Ao despertar Nossos olhos Se fecharam E a aurora Verteu sobre nós Os reservatórios Da noite A chuva Dessecou Sonhei tanto contigo Sonhei tanto contigo Que tu perdes Tua realidade É ainda tempo De alcançar Este corpo vivo E de beijar Sobre esta boca O nascimento da voz Que me acara Sonhei tanto contigo Que meus braços Habituados Abraçando tua sombra A se cruzar Sobre meu peito Não dobrariam O contorno De teu corpo Talvez E que Diante da aparência Real Do que me ocupa E me governa Há dias e anos Tornar-me-ei Uma sombra Sem dúvida Ó balanças Sentimentais Sonhei tanto contigo Que não é mais tempo Sem dúvida Que eu desperte Turma ereto O corpo exposto A todas as aparências Da vida E do amor E tu A única Que conta hoje Para mim Eu poderia menos Tocar tua fronte E teus lábios Que os primeiros lábios E a primeira fonte Que vieram Sonhei tanto Caminhei tanto Falei Deitei Com teu fantasma Que não me resta Mais talvez E entretanto Se não ser Fantasma Entre os fantasmas E mais sombra Cem vezes Que a sombra Que passei E passeará Alegremente Sobre o quadrante Solar De tua vida Os espaços Do sono A noite Há naturalmente As sete maravilhas Do mundo E a grandeza E o trágico E o encanto Nela As florestas Se chocam Confusamente Com criaturas De lenda Escondidas Nos bosques A você Na noite Há o passo Do caminhante E o do assassino E o do agente De polícia E a luz Do reverbero E a da lanterna Do trapeiro A você Na noite Passam os trens E os barcos E a miragem Dos países O dia a dia Os verdadeiros Sopros Do crepúsculo Dos primeiros E os primeiros Arrepios Da aurora A você Uma área De piano Um brilho De voz Uma porta-arrange Um relógio E não somente Os seres E as coisas E os ruídos Materiais Mas ainda Eu Que me persigo Ou sem cessar Me ultrapasso A você E a imolada Você Que eu espero Por vezes Estranhas figuras Nascem no instante Do sono E desaparecem Quando cerro Os olhos Florações Fosforescentes Aparecem E murcham E renascem Como carmosos Fogos de artifício Países Desconhecidos Que percorro Em companhia De criaturas E a você Sem dúvida Ó bela E discreta Espiana E a alma Palpável Do espaço E os perfumes Do céu E das estrelas E o canto Do galo De há Dois mil anos E o choro Do pavão Em parques Em chama E beijos Mãos Que se apertam Sinistramente Numa luz baça E eixos Que rangem Sob estradas Meduzantes Há você Sem dúvida Que não conheço Que conheço Ao contrário Mas que presente Meus sonhos Te obstinas A ler e se deixar Adivinhar Sem aparecer Você Que permanece Inapreensível Na realidade No sonho Você Que pertence A mim Por minha vontade De possuí-la Em ilusão Mas que não Aproxima Seu rosto Do meu Como meus olhos Fechados Tanto ao sonho Como à realidade Você Que é despeito De uma retórica Fácil Em que a onda Morre nas praias Em que a gralha Voa em usinas Em ruínas Em que a madeira Apodrece Rachando-se Sob um sol De chumbo Você Que está Na base De meus sonhos E que excita Meu espírito Pleno De metamorfosas E que me deixa Sua luva Quando beijo Sua mão À noite Há as estrelas E o movimento Tenebroso Do mar Dos rios Das florestas Das idades Das relvas Dos pulmões De milhões E milhões De seres À noite Há as maravilhas Do mundo À noite Não há anjos Da guarda Mas há o sono À noite Há você No dia também A voz De Robert Desnois Tão semelhante À flor E à corrente De ar Ao curso D'água À sombras Passageiras Ao sorriso Entrevisto Essa famosa Noite À meia-noite Tão semelhante À tudo À felicidade À tristeza É a meia-noite Passada Que levanta Seu dor Curso nu Acima das torres E dos álamos Chama até a mim Aqueles perdidos Nos campos Os velhos cadáveres Os jovens carvalhos Cortados Os retalhos De tecido Que apodrecem Sobre a terra E o linho Que seca Nos arredores Das fazendas Chama até a mim Os tornados E os furacões As tempestades Os tufões Os cicones As ressacas Do mar Os tremores De terra Chama até a mim O fumaço Dos vulcões E dos cigarros Os círculos De fumaça E dos cigarros De luxo Chama até a mim Os amores E os amantes Chama até a mim Os vivos E os mortos Chama os coveiros Chama os assassinos Chama os carrascos Chama os pilotos Os pedreiros Os arquitetos E os assassinos Chama a carne Chama aquela que amo Chama aquela que amo Chama aquela que amo A meia-noite triunfante Abre suas águas De citim E se põe Sobre minha cama As torres E os álagos Se dobram Meu desejo Aquelas desabam Aqueles se envergam Os perdidos No campo Se reencontram Me achar Os velhos cadáveres Ressuscitam Com minha voz Os jovens Carvalhos Portados Se cobrem De verdor Os retalhos De tecido Que apodrecem Na terra E sobre a terra Estalam a minha voz Como o estandarte Da revolta O linho Que seca Nos arredores Das fazendas Deste Adoráveis Mulheres Que eu não adoro Que vem a mim Obedecem A minha voz E me adoram Os tornados Giram em minha boca Os furacões Enrubesem Se é possível Meus lábios As tempestades Murmuram Aos meus pés Os tufões Se é possível Me pintam Recebo os beijos De embriaguez Dos ciclones As ressacas Do mar Vem morrer Aos meus pés Os tremores De terra Não me abalam Mas fazem Tudo desabar A minha ordem A fumaça Dos vulcões Me veste Com seus vapores E a dos cigarros Me perfuma E os círculos De fumaça Dos cigarros Me coroam Os amores E o amor A tanto perseguido Se refugiam em mim Os amantes Escutam minha voz Os vivos E os mortos Se submetem E me saúdam Os primeiros Friamente Os segundos Familiarmente Os coveiros Abandonam Os túmulos Arduamente Cavados E declaram Que apenas Eu posso Comandar Seus noturnos Trabalhos Os assassinos Me saúdam Os carrascos Invocam A revolução Invocam Minha voz Invocam Meu nome Os pilotos Seguiam Sobre meus olhos Os pedreiros Sentem Vertigem Ao me escutar Os arquitetos Partem Para o deserto Os assassinos Me benzem A carne palpita Meu apelo Aquela que amo Não me escuta Aquela que amo Não me ouve Aquela que amo Não me responde Robert Desnos O ruído das vozes Da voz Calou-se O ruído Que te designava Estás só No cercado Das barcas Escuras Caminhas Nesse solo A se mover Mas tens Um canto Outro Que a água Cinza No teu peito Uma esperança Outra Que a partida Acerta Passos tíbios O fogo A cambalear A frente Não amas Esse rio Meras águas Terrestres Seu caminho De lua Em que se acalma O vento Antes Dizes tu Antes Em praias Já sem vida Dos palácios Que fui Altas ruínas Apenas Tu só amas A noite Enquanto noite Alçando a tocha Teu destino De renúncia plena As árvores Vós que vos apegastes A sua passagem Que sobre ela Fechastes os vossos Caminhos Impassíveis A vais De que até Morta Duve Há de ser luz Ainda não sendo nada Vós Fibrosa Matéria e densidade Árvores Junto a mim Quando ela se lançou Na embarcação Dos mortos E boca fechada Ao óbulo de fome De frio E silêncio Ouço através de vós Que diálogo Ela tenta Com esses cães Com esse informe Bateleiro E eu pertenço A vós Pelo seu caminhar Por entre tanta noite Apesar deste rio O trovão Tão profundo A vos rolar Nos galhos As festas Que ele inflama Ao cume do verão Sinalam Que ela liga Sua fortuna A minha Pela mediação Da vossa Austeridade Lugar Verdadeiro Seja dado Um lugar Aquele Que vem Vindo Personagem Com frio E privado De lar Personagem Que o ruído Tenta De uma lâmpada E a soleira Lumiada De um único lar E se ao quebrado Está de angústia E de fadiga Repitam-lhe As palavras Que o irão curar Que falta A esse peito Que era só silêncio Senão palavras Feitas Do signo E do orar E qual Pequeno fogo De repente A noite E essa mesa Entrevista De um humilde lar O lugar Dos mortos Qual é o lugar Dos mortos Tem eles Como nós Direito Aos caminhos Falam Com palavras Reais São o espírito Da folhagem Ou copas Muito altas Construiu A fênix Um castelo Para eles Uma mesa Posta Para eles O grito De alguma ave No fogo De alguma árvore É este O espaço Onde eles Se juntam Talvez Descansem Na folha De uma era As suas palavras Derrotadas São um porto De folhas Desfeitas Onde a noite Se aproxima Os cães Os cães Vede A porta E o salão Já se abriram O fogo Arde claro A mesa Está posta O vinho Cintila Nas garrafas Uma pedra Ele disse-me Tu és uma água A mais obscura A mais fresca Onde se saboreia O amor Impartível Eu retive os seus passos Mas entre outras pedras Na bebida eterna do dia Debaixo do dia O poço Escutas a corrente A bater na parede Quando o balde Desce no poço Que a outra estrela Véspera às vezes Solitária estrela Fogo sem raio Às vezes A esperar a alva Que saiam O pastor E suas rezes Mas sempre A água Está presa No fundo do poço A estrela Fica sempre ali Selada É possível Ver sombras Sob os galhos São viajantes Que de noite Passam Curvados Carregando as costas De massa negra Exitantes Diria Numa encruzilhada Uns parecem Que esperam Outros se apagam Por faz car Que vai sem luz A viagem do homem Da mulher É longa Mas longa Do que a vida É uma estrada No fim do caminho Um céu Que se pensou Ter visto Brilhar Entre as árvores Quando o balde Toca a água Que o levanta É uma alegria Então a corrente O esmaga Yves Bonifoá Yves Bonifoá Eurídice Temos um só corpo Temos um só corpo Celeste Celeste Para o gelado Quem no fim Corre 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 criança Corre criança Não pares Pela pobre Eurídice Rola o arco E a gancheta No mundo roda Até subires Uma oitava No tom alegre E calma Porque a cada passo A terra Faz voar guizos Nos teus ouvidos Vida Vida Não acredito Em pressentimentos E augúrios Não me amedrontam Não fujo Da calúnia Nem do veneno Não há morte Na terra Todos são imortais Tudo é imortal Não há por que Ter medo Da morte Aos 17 Ou mesmo Aos 70 Realidade Luz Existem Mas morte Trevas Não Estamos agora Todos na praia E eu sou um Dos que issam As redes Quando um cardume De mortalidade Nelas entra Vive na casa E a casa Continua de pé Vou aparecer Em qualquer século Entrar e fazer Uma casa Para mim É por isso Que teus filhos Estão ao meu lado E as tuas esposas Todos sentados Em uma mesa Uma mesa Para o avô E o neto O futuro É consumado Aqui e agora E se eu Erguer levemente Minha mão Diante de ti Ficarás com Cinco feixes De luz Com homoplatas Como esteios De madeira Eu ergui Todos os dias Que fizeram O passado Com uma cadeia De agrimensor Eu medi o tempo E viajei Através dele Como se viajasse Pelos rurais Escolhi uma era Que estivesse A minha altura Rumamos Para o sul Fizemos a poeira Rodopiar Na estepe Ervaçais Cresciam Viçosos Um gafanhoto Tocava Esfregando as pernas Profetizava E contou-me Como um monge Que eu pereceria Peguei meu destino E amarrei-o Na minha cela E agora Que cheguei Ao futuro Ficarei ereto Sob meus estribos Como um garoto Só preciso Da imortalidade Para que meu sangue Continue a fluir De era Para era Eu prontamente Trocaria a vida Por um lugar Seguro e quente Se a agulha Veloz da vida Não me puxasse Pelo mundo Como uma linha Pequenos encontros Cada momento Passado juntos Era uma celebração Uma epifania Nós dois Sozinhos No mundo Tu Tão Audaz Mais leve Que uma asa Descias Numa vertigem A escada A dois e dois Arrastando-me Através de úmidos Lilases Aos teus domínios Do outro lado Passando espelho Pela noite Concedíamos Um favor Abriam-se as portas Do altar E a nossa nudez Iluminava o escuro A medida que Genoflectia E ao acordar Eu diria Abençoada Sejas Sabendo 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 como E tu E tu E tu Com a bola De cristal Carro Tudo Tudo Uma vez De sentinela Entre nós Se torna Límpido Laminar E firme Íamos Sem saber Para onde Perseguidos Por miragens De cidades Derrotadas Construídas No milagre Hortelã Pimenta Aos nossos Pés As ares Acompanhando-nos O voo E no rio Os peixes A procura Da nascente O céu A nós Se abrindo Porque o destino Seguia-nos O rastro Como um louco Com uma navalha Na mão Mas não pode Ser só isso O verão Partiu E nunca Devia ter vindo Será quente O sol Mas não pode Ser só isto Tudo veio Para partir Nas minhas mãos Tudo caiu Corola De cinco pétalas Mas não pode Ser só isto Nenhum mal Se perdeu Nenhum bem Foi em vão A luz clara Tudo arde Mas não pode Ser só isto Agarra Minha vida Sob a sua asa Intacto Sempre a sorte Do meu lado Mas não pode Ser só isto Nenhuma folha Se consumiu Nenhuma vara Quebrada Vidro límpido Ao dia Mas não pode Ser só isto Arsene Tarkovski 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 Tarkovski